As elevadas temperaturas do verão são um convite para o lazer, seja para contemplar a extensa faixa de areia, os maiores jardins do mundo ou até os navios que passam pelo estuário. No entanto, para quem quiser entrar no Mar de Santos, um alerta. Segundo a CETESB, todas as praias de Santos estão impróprias para banho desde o início de fevereiro. Portanto, quem for curtir o carnaval na cidade deve ficar atento e evitar ingerir a água do mar. Além das chuvas, uma das razões dessa poluição difusa decorre das comportas dos canais abertos e outras que aparentemente estão fechadas. Mas ao se aproximar, o cidadão percebe nitidamente o vazamento, levando parte da sujeira e poluição em direção ao mar. A reportagem do Boc News identificou as comportas abertas nos canais 2 e 3. Ou seja, toda a poluição e lixo jogado nos canais está indo direto para o mar e não para o interceptor oceânico, instalado de forma paralela à orla da praia. Já nas comportas dos canais 4, 5 e 6, a falta de vedação plena dos equipamentos contribui para que parcela d'água dos canais vá para o mar. A melhor situação, ao que parece, ocorre na comporta do canal 1, fechada e aparentemente vedada. Por 2,384 milhões, a empresa FKB Válvulas e Comportas foi a vencedora da licitação em 2018, para a troca de 10 comportas nos canais de Santos. Os recursos são municipais e do Fundo de Recursos Hídricos do Estado. As obras deveriam terminar em maio do ano passado, mas o contrato foi prorrogado em duas ocasiões. No final de novembro, o Boc News havia denunciado a situação. Na época, a prefeitura havia assegurado que o problema estaria resolvido até 25 de janeiro passado, às vésperas do aniversário de Santos. Pelo jeito, até agora isso não aconteceu. Conforme o portal da prefeitura de Santos, a empresa já recebeu R$ 2,147 milhões, sendo quase R$ 102 mil em 30 de dezembro passado. Neste ano, já foram pagos R$ 42.650. R$ 32.750. R$ 51.750.